Opa, e aí pessoal, estamos aqui de volta com WW2 Call of Duty 2ª Guerra Mundial, o jogo tá perfeito gente, perfeito, se vocês puderem ter uma visão melhor do jogo tá, os comentários, não da gente, mas de outras pessoas, de outros canais mais fortes, você pode chegar lá, você vai ver os caras comentando que todo mundo tá gostando desse jogo tá gente, claro, tem aqueles que são mais minuciosos na situação, mas o game em si, o jogo em si, a plataforma, se transforma em si, sabe, superou, se superou e voltou às suas origens e a gente tá jogando aqui, vamos fazer mais uma visão chamada de Liberação, 25 de agosto de 1944, sem mais delongas, vamos pro jogo, vamos pro jogo, sem mais conversinha tá, vamos lá. Agosto de 1944, chegou a hora, vamos libertar Paris, a 2ª Divisão Blindada Francesa e a 4ª Infantaria Americana vão chegar ao amanhecer, isso significa que vamos nos mover hoje à noite. Ok, a gente vai jogar de noite, né, e eu cada vez tô ajustando mais o mouse, tô ajustando agora o franco atirador na parte de ESC aqui, porque eu não tinha dado essa importância, na verdade eu achei que o jogo já vinha pré-definido, mas não, você define da forma que você quer, então vamos lá, iniciar a missão, atenção, olha, Alguns gráficos, gente, estão meio assim embaçados, mas não é o meu computador, nem a renderização, o vídeo de vidro não, é o próprio jogo que traz aquela atmosfera, sabe, aquela coisa bem legal, então é mais ou menos por aí, vamos lá, iniciar a partida, iniciar a missão. Por aqui, senhores. A guarnição é dirigida por SS Andy Pulitzer Heinrich, quando ele não conseguiu me encontrar, ele foi atrás dos meus pais, depois do meu marido, e por último, do meu filho. Esta noite, tudo o que perdemos, tudo pelo que lutamos, vai fazer sentido, hoje à noite retomamos nossa cidade. A guarnição, nosso contato nos fornecerá explosivos, e ao abrirmos os portões, esse será o sinal para a sua aproximação. Estamos contando com você. Tudo bem, rapazes, vamos nos preparar. Esses chocrutes não vão desistir facilmente. Se a gente conseguir sobreviver ao Pearson, sobrevivemos a qualquer coisa. Ok, vamos entrar no covil do lobo. Ok, vamos entrar no covil do lobo. Nos vemos lá. Aonde eu vou entrar no covil do lobo, nada? Vamos lá! Uma partidinha aí, uma partidinha, uma partidinha, uma partidosa. Vamos lá, meu filho, carrega aí. Vai ficar nessa enrolação aí? Travou, foi? Ora. Mais um ponto de controle. Bandidos nazistas. Estamos indo, estamos indo. Logo esse pesadelo acabará. Se você for parada, a sua história precisa ser irrefutável. Repassemos de novo. Você é Gerda Schneider, um adido militar. Foi destacado por Herr Spiegel para providenciar a evacuação segura de Rhein-Richter para Berlim. Faça o intervalo para revisar o docinho. Ok, M. Para rever meu disfarce. Eu estou assumindo o papel de uma mulher? Gerda Schneider. Será que eu vou ter que responder isso aqui? Hamburga, Alemanha. Comandante, Franz. Será que eu vou ter que copiar isso aqui? Opa, é copiável. Vamos ver. Eu não sei se vai dar merda. Gerda. O resto eu já achei. Hamburgo. E o comandante é Franz. Com Z no final. Ok, documento de viagem. Isso aí eu não vou, eu não vou. Isso aí eu não vou, eu não vou, não. C. Fecha o documento. Esta é a nossa única chance. Recrutar o nosso infiltrado teve um preço terrível. Você precisa encontrar e trocar a sua maleta com a dele. Tomara que ele tenha obtido os explosivos para explodir os portões. Você se preocupa demais, Major. Esse é o meu trabalho. Vou encontrá-los na frente da guarnição quando a operação estiver concluída. Eu estou sentindo também um ambiente meio esfumaciado, viu gente? Quem te enviou? O que quer que aconteça, depois de fazer a troca, você deve permanecer com a maleta em todos os momentos. Nossa. Cheguei tão longe. Eu vou terminar isso. Liberação. E aí? Ponto de controle. M para reverso de disfarce. Tá nervosa? Olha aí. Letra C. Você vê que o ambiente, gente, tá? É realmente essa fumaça mesmo, viu? Naquela época. Não tem nada a ver com qualquer tipo de gravação. Deixa eu apertar aqui. Eu vou andando para onde, não sei, viu? Vamos aí. Ah, aqui. Aqui. F para falar com ele. Realocação. F. Eu fui descer de Berlim aqui. E aí? Eu fui descer de Berlim. Ficou louco. E aí? Tem um tempo para responder, viu? E aí? 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 Eu fui, papito. Acho que é por aqui, viu? O ambiente meu é assim mesmo, tá? Copiado. Fischer. Cinza. Vamos lá. Deveria mostrar para a gente, né? Deveria mostrar para a gente, né? Aperta no Tab. Procura fichar o fiche. Muda de cor. Tá bom, então. Fique esbranquiçado, tá, gente? Esse é daqui, ó. Vamos lá, vê se é esse aqui. Verzei. Ja, Fraulein, kann ich Ihnen helfen? Sehe. Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht? Das Herbstlied. É uma seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid. Ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Atenção. De onde eu sou? Hamburgo. Você... Erramos. É cinza. Será que eu sou daltônico? Eu acho que eu sou. Vamos embora. Ficha. Porão. Ah, tá. Pronto. Vamos embora. Olha lá, ó. Deu errado e deu certo. Acho que vocês entenderam, né? Isso, F. F. Com efeito imediato, as seguintes áreas de atendência polícia estão fechadas. Todos os portões... Porões reservados para descansos. Então, ala norte e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. É o major de uma ordem aqui. Tá no porão. Então, não é aqui não. Aqui não é o porão, não. Tem um elevador aqui, né? F. Banheiro. Certo. Deixa eu apertar a taba aqui. Porão é pra cá. F. Aqui, ó. Peraí. Tem saída aqui? Acho que não. Deve ser aqui. Também não. Porão. Tá aqui embaixo. Não vou ter que sair do prédio, né? Então... Aqui debaixo das caras tem alguma passagem? Não. O elevador aqui ou a porta? Toilete. Mas, de qualquer maneira... Então, tá funcionando aqui, né? Olha aí. Pior que você entra na sala, o pessoal interage com você, sabe? Agora. Documento aqui, hein? Vamos lá. De onde eu venho? Não sei. Letra F. Polícia F. Polícia F. Heinrich. O homem da sala de empanagem disse que eu ia levar essa trepa. Heinrich tem que pedir que a trepa se fechasse. Nossa! De sorte! Hahaha! Ai! Vamos revisar aqui. Como é que é isso aqui? Nossa! É... Poli... Eu acho que você... É... É... Eu pensei que não era... Essa parte não era tão viável, tá? Heinrich. Ou Heinrich. Eu pensei que eles não iam perguntar isso aqui, não. Mas... Perguntaram. Vamos embora. Porão! Aí vamos nós! Olha a fumaça aqui, gente, ó. Cês tão vendo? Olha aí. Cachorro ali. Tem elevador aqui, velho. Jogando cartas. Vamos arriscar aqui, né? Vamos perguntar pra ele aqui. Ah, ela é ficha, ok. Olha aí. Olha aí. Meu nome? Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Gerda Schneider. Sim, Gerda Schneider. Um bom nome de inglês. Hahaha! Quase eu me acabo. Ficha. Ele saiu, foi? O que é o meu nome? O que é o meu nome? O que é o meu nome? O meu nome? Que lavador antigo Era pra parar, né? Acho que eu subi mais de um andar É, tá pra baixo Entendi Cadê as escadarias? Vamos por aqui Não desce Que porcaria, viu? Estão de guardas 206 não entra Aqui, acho que é aqui Ótimo É, tá no lugar certo, né? Ou não? Eu subo e mostro pra baixo Eu desço e mostro pra cima Aperta o tab aqui Encontro o contato Sim E aí? Ah tá, vamos subir então Fechado Que merda, vô Eu gosto de perguntar, né, gente? Mas é esse cara que eu vou perguntar aqui Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Você pode me ajudar? Sim? O que tem? Fiche Letra C Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí a merda Me falo Eu não queria você Não te cumprir Por que vim aqui? Por que vim aqui? Tá com medo de viagem Eu tenho documentos para o policiais Entendo Eu vou lhe dizer como desculpado você está. Desculpe-se a desculpa. Você é o Oberst Fischer? Não, Fischer está em uma outra casa. Eu vou agora ir. Sim. Sim. Desculpe-se a desculpa, meu senhor. Como posso lhe ajudar? Você lê o livro de Valencia? Sim, eu gostaria de ler o livro de Valencia. Esse é também um dos meus livros. Por favor, aqui para fora. Teremos que ser rápidos. Você está pronto para fazer a troca? Não, você chegou cedo e estou atrasado para uma reunião. Eu vou colocar os explosivos em uma maleta parecida com a sua. Teremos que fazer a troca na sala de guerra. Mostre o caminho. Não, eles estão me observando. Use sua proteção para entrar no escritório do Heirith no terceiro andar. De lá você pode atravessar a ala norte e evitar os pontos de controle. Não podemos ser vistos juntos. Agora vai e encontro você na sala de guerra. Ok, terceiro andar, sala. Olha lá. Olha lá. Boa noite. Boa noite. Posso ser para você, senhora? Sim. Eu tenho documentos para o Sr. Heinrich. Ele está lá? Não, ele está agora em uma conversa importante. Você pode esperar para o seu trabalho. Ele vai logo para trás. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu tenho ouvido o seu estudante de luta. É a Cambridge, ou? Sim, é certo. Se você está certo, eu posso mostrar para você. Eu posso mostrar para você. Aí nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Muito obrigado. Nós não damos. Nós não damos. Agora, se não se importar, talvez possamos parar de falar alemão. Pois, como você certamente sabe, a prática leva à perfeição. Por favor, sente-se. Sente-se. Então, Herr Rubach enviou você para providenciar minha partida. Estou lisonjeado. E aí? Gruber Spell? Você... Sim. Herr Gruber queria você de volta a Berlim. Verdade, Fraulein Schneider? E eu pensei que o Herr Spiegel havia lhe enviado. Ah, bem. A única constante é a mudança. Tudo o que podemos fazer é nos adaptarmos. Você está tão séria. Vamos beber. Pelo meu regresso à pátria. Os franceses se merecem. Será que eu errei? Mas, meu Deus! Sentirei falta da culinária. A sombria, por exemplo. Aquele pequeno pássaro delicado. Seus olhos... se espugalham... para que ele possa engolir. E então... é afogado no conhaque. É genial. Não sei do que sentirei mais falta. De saborear a doce carne... ou de vê-la lutar até a morte. Hum? Mas... há uma coisa da qual tenho certeza. Ver o seu filho se debater enquanto se afogava sob minha bota me deu o maior prazer de todos. Russo! F. Vamos lá. Olha aí. A taça, viu? Isso... é pelo meu filho. Isto... é por mim. Nossa! Poderia caprichar um pouquinho na taça, né? E agora? E agora? E agora? Encontre ficha na sala de guerra. Tem que sair por aqui, né? Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Ela não corre não, viu? Aqui. Busca. Janela! Gelофona! Vamos embora. Chegou a hora. Sala de guerra! Ficha! Obrigado. Aparece-se no Tab, viu, gente? Para cá e fora. Espera! Deixe-me rapidamente seu papel. Treca de pasta? Eu vejo que é tinta. Hoje é um desses dias. Deixe-me a sua carta em uma inspecção. F. Nossa! Vamos embora. Continuamos em missão. Nos veremos no pátio depois de implantar as cargas. Furtividade. Permaneça escondida. Sem fazer barulho. Coloque o explosivo no portão norte. Tem lugar para descer aqui? Tem. Missão tensa, viu, gente? Letra aqui para matar ele. Posso pegar esse MP4, né? Deixa eu ver aqui. Eu mudo? Mudo. Ok. Tem um cara ali. Calma. Cadê ele? É, não viro não. Tinha que ficar vermelha essa cruzinha aí. Boa! Munição coletada. Ah, é só você pegar perto que coleta munição. Tá, tudo bem. Vamos lá. O portão é ali, ó. Vamos lá. F. A gente não pode pegar ele. A gente não pode pegar ele! Entrei rápido e pega ele. São dois, velho... Fechou a porta. Vamos lá. Outro aqui. Nós dois ali embaixo Opcional resgate Vamos lá, opcional fizemos Perfeito, vamos lá 17 metros, portão norte Não sei se embaixo, se em cima Embaixo Calma É aqui F Só mais um Foi aqui que nós viemos Dá para a gente passar aqui Nossa Vamos embora, vamos embora Passamos Passamos Nossa, cadê o portão sul? Ali Passa, 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 passa Ninguém me viu Abaixado Abaixada na verdade Tem alguém ali Onde é o portão? Merda Ali Muito arriscado F F, coloca aí, vai Pronto, agora é com vocês Algo está errado Deveríamos ir agora Suspeita o fogo Até explodir os portões Se prepara Boa Façam eles comer chute Vamos pessoal Eles não podem manter a guardição sem nós Rápido Os chuclutes não vão desistir sem lutar Vamos lá, vamos lá Cobertura e cobertura Vamos lá, liberdade, liberdade Vamos lá Onde é o lugar, onde é o lugar Tab, Tab, onde é o lugar Liberta a palha Vamos lá Múltiplo disparo em mim, né Eu não sei onde é que a gente vai Ah, para para frente Não precisa escalar Vamos lá Vamos embora Vamos fazer isso, cara Recuar Vamos lá Vamos embora Cachorro novo Corre, deita Seis Melhoramos Até a munição Cadê a munição, velho Cadê a munição Tá ali N Preciso de mais munição, senhor Barricada e barricada Vamos lá Barricada e barricada Vamos lá Não mostra onde a gente tem que ir Carrega, carrega Vai Nossa, velho Seis Nossa Preciso de um kit Aqui está Boa Snap é onde? Deita Vai Bora Derruba esse cara do MP Boa Atirem 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 aonde? Vem dando o checado Jogue alguma fumaça Vamos, anda logo Granada Vamos ao primeiro fim Dá a volta aqui, né Encosta Encosta, encosta aí Vamos lá Vamos lá Nossa Da onde? Dali Boa Carrega Olha aí, velho Continua e avançando Vocês viram granada aí, Mia? Puxa Cadê os caras, velho? Derrubei Pega A QMG Vou dar lá em cima Agora que você vai carregar, velho É isso mesmo? Derruba esses caras Vai, derruba 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 Ok Ok Vamos lá Vou carregar Seis Boa Estamos uma parte aqui, gente Cadê o cara da munição, velho? Cadê o Thunder, velho? Nossa Entendi Aqui Aqui Tô tirando pra onde, velho? Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar A guardição tá quase limpa Ainda não acabou Os alemães farão contra-ataque Temos que preparar as defesas Tá bom Libere o prédio Vamos lá Preciso de munição, velho Preciso de munição, velho F Me deu um tiro na carreira, foi? Me deu um tiro na carreira, foi? Sabe os caras? Nossa Boa Catou todo mundo Recarrega Não entendi De repente subir, é? É, deve ser Aqui Granada Jogando granada Entrar Cadê? Para baixo Kit de primeiros socorros aqui N N N Olha aí, gente Se eles se aproximarem, use os molotovs Ok, para usar os molotovs F A cidade inteira está resistindo Estamos quase lá Tem quatro kits, né? Eles estão jogando fumaça na rua Usar um aqui Tenho kit de primeiros socorros Lá vêm eles Tenhos, mirem no motorista O restante aguarde até que estejam no alcance E cadê o motorista, velho? Ah Petralhadoras, abri fogo Mantenham-os longe da ponte Contra, né? Recarregar Lança chamas à frente Kit de primeiros socorros pronto Eu sei, velho Acabem com aquele lança chamas Cadê ele? Agora melhorou Nossa Franca atiradores No prédio do outro lado do Senna Franca atiradores Recarrega Não, tá Mas aqui para o meu dia, né? Tem o kit de primeiros socorros Cadê? 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 Estão chegando muito perto Tá, estou tentando Inimigos à frente Usem seus monotones Estou tentando G, né? O kit de primeiros socorros para você 100 mil lagartas atravessando a ponte distante Cadê? Cadê? Dispara Nossa Dá para derrubar eles Boa Recarrega Recarrega Tem muito tiro ainda Estou tranquilo E eu naquela agoninha, né? Eles estão fazendo uma ofensiva Usem contra três monotones Daniels, kit de primeiros socorros para você Joga Aqui Carrega Carrega Ganada Eu atirei nele primeiro Não morri, não Vamos 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 Eu atirei nele primeiro Ei, wake up Semilagarta chegando Ei, wake up Daniels, pegue aquele Panzer Shrek e acabe com aquele semilagarta Eu quero fazer isso Vamos, vamos Boa E agora E agora E agora Haha Toma, fila da puta Nossa Ah, reúne esse piloto Vamos ver Olha Nossa, velho Que tenso Vamos ver Vamos ver Excelente trabalho, rapazes Exemplar Conseguimos Forças de compra entrando na cidade Parece que talvez tenhamos champanhe e caviar, afinal Ei, Daniels Ainda acha que tem um brotinho procurando por um soldado bonitão? Foi mal, cara Só falei aquilo para aumentar seu moral Haha Foi isso aí Cuidado das luzes Ah, tá Finalmente Algo para comemorar, hein, Cláudio? Hahaha Não há mais volta A França reconquistou Paris Isso não acabou ainda A guerra não terminou Vamos, Berson, que aproveitem o momento É verdade É É Eu nunca vou me esquecer de ter tomado a guarnição e ajudado a libertar Paris Ok, gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da minha nubice Um abraço, fica com Deus Até a próxima vida Fui